Pra mim fazer esse disco eu viajei 70 léguas no lombo de uma fria Tirei um caminhão atolado com uma junta de gambá Com duas garrafas de uísque eu fiz um mojolo trabalhar O violão sem corda na minha mão já fiz pontear Sapate aí em cima da água fiz a poeira levantar Caminhei por baixo da água igual peixe não sei nadar Sou filho de cobra verde mas neto de cobra cora And here's to you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey We'd like to know a little bit about you for our clients We'd like to help you learn to help yourself Look around you while you see our sympathetic eyes Stroll around the ground until you'll be home And here's to you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hiding in a hiding place where no one ever goes In your pantry with your cupcakes It's a little secret It's a little secret, just the Robinson's affair Most of all, you've got to hide it from the fierce group But you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey Sitting on a sofa on a Sunday afternoon Going to a candidate's debate Laugh about it, shout about it When you've got to choose Everywhere you look at it, you lose Where have you gone, Joe DiMaggio Our nation turns its lonely eyes to you Woo, woo, woo What's that you say, Mrs. Robinson Joe DiMaggio has left and gone away Hey, hey, hey Hey, hey, hey Quem tem morena tem paixão Quem tem noira tem saudade Quem tem as duas é o caranhão da cidade E quem não tem nenhuma igual a asa branca Passa a vontade You can't give me love If 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 you can't give me love I've seen you before on this honky-tonk floor You were driving me out of my mind Honey, I could have sworn that I saw something more in your eyes É isso aí, pessoal. Tamo junto. Mais uma homenagem hoje que nos deixou O Asa Branca, locutor de rodeio E o nosso canal, como sempre, fazendo as nossas homenagens Com todo respeito a todos os familiares e os fãs E das nossas divulgações aqui Lembrando que a gente não ganha nada aqui É sempre sem monetização, tá? E nossa, hoje, eu já tinha feito um do ônibus dele Com o CD dele Feito na... Foi um pedido da minha amiga Virginia Lully Fiz uma entrevista com ele E só em 2016 Aí, hoje, aconteceu que ele nos deixou Descansa em paz E nós resolvemos fazer Eu resolvi fazer essa homenagem, né? Então, ele é muito devoto na Nossa Senhora Aparecida E eu vou fazer essa pequena homenagem Aqui na Basílica mesmo E... É isso aí Mais um pouquinho de Asa Branca aí E... Bora lá! A festa em Barrancos vai caminhando Tudo com a menina Cadê as pavos, meu povo? Olha só! Que coisa linda! Saca de um galo do Ninho Erano! Espora, marido! Erano! Espora, marido! Pode pegar! E aí Música 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 É isso aí, é isso aí pessoal Isso é uma pequena homenagem Um abraço a todos os fãs E descansa em paz Asa Branca Um abraço para todo mundo do canal Homenagem aí Feita com todo carinho pelo Carlão Costa aí E nosso canal E todo o pessoal aqui do nosso canal aqui é gostar muito do Azar Branca E vai estar tudo sempre nos nossos corações aí Beleza, um abraço, valeu, fui!